Meu nome é Maria do Ceará Ujo, eu sou natural do Rio Grande do Norte, mas eu moro aqui em Brasília desde 1981. Eu gosto muito de Brasília, foi aqui onde eu realizei vários sonhos, criei minha família, eu sou psicóloga clínica e social, e eu cheguei aqui nessa instituição em outubro de 2019. Estou aqui até hoje, até então, desenvolvendo projetos, atendendo na área da psicologia, acolhendo, escutando aquelas pessoas que precisam da gente. Principalmente nesse período agora de pandemia, que é um período que muita gente está necessitando. A gente sabe que principalmente a saúde mental das pessoas, elas estão muito vulneráveis. A depressão está tomando de conta. Também as pessoas ansiosas, elas estão adoecendo. Tudo em função da pandemia, o que antes também já era assim. E aí, recentemente, nós desenvolvemos o projeto, que é o projeto do corte de costura. Temos outros projetos, com outros cursos que a gente desenvolve, a fim de arrecadar, agaranhar recursos, para que a gente possa estar levando à casa da pessoa uma cesta, um medicamento, até um acolhimento a domicílio. A gente leva para essas pessoas, entendeu? Eu sou apaixonada por Brasília. Como eu disse, eu saí em 1981, lá do Nordeste. Estou aqui até hoje. E estou em Ceilândia. É onde eu cheguei, é onde eu fui acolhida, é onde eu realizei meus sonhos, é onde eu criei meus filhos, foi em Ceilândia. Estou em Taguatinga. Amo também essa cidade. Parabéns, Brasília, pelos 61 anos de superação e valorização da vida. A MAMA, representada pela nossa querida Maria do Céu, faz um trabalho com mulheres que têm sofrido câncer de MAMA. Fundamental, nesse momento de pandemia, a união dessas mulheres e, principalmente, oportunizar o empreendedorismo. Parabéns, Brasília. Parabéns, a MAMA.